Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Olha só, posicionei a câmera em um lugar diferente, achei da mais um tchan, a câmera ficou meio pra cima e eu achei ficar melhor. E como vocês viram no título do vídeo, hoje você vai conhecer a história de Zezo Portiguá. Anteriormente eu trouxe a história aqui de Léo Magalhães e vocês gostaram muito. Posteriormente eu trouxe a história de Lairton e seus teclados e vocês também gostaram bastante porque o vídeo está batendo um número bom de visualizações. E como eu tinha colocado na enquete aqui na comunidade do YouTube, hoje você vai conhecer a história de Zezo Portiguá. E se você está chegando agora no canal Emerson Weasley, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like porque assim você não vai perder mais nenhuma história aqui do canal. Então aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. José Maria Teixeira do Nascimento, popularmente conhecido como Zezo Portiguá, filho de dona do livramento, como ela é bastante conhecida e de seu Damião. Zezo nasceu no dia 28 de março de 1973 na cidade de São Gonçalo do Amarante, mais precisamente no Deguanduba, ambos pertencentes ao estado de Rio Grande do Norte. Zezo cresceu em uma família muito humilde e ainda criança seus pais se separaram. E como sua cidade era pequena e emprego era muito difícil, sua família resolveu mudar para Natal, capital do estado. E se na sua cidade de Natal as coisas eram difíceis, na capital ficou muito mais difícil ainda. Sua mãe trabalhava de lavadeira e Zezo trabalhou muito tempo no lixão, pois era dali que ele tirava a alimentação do dia a dia. E é bom a gente ressaltar que ele não chegou a concluir os estudos, pois devido às dificuldades ele só estudou até a quarta série. E de fato, uma das coisas mais marcantes e triste de lembrar foi a infância do Cantu. Uma infância muito difícil marcada por sofrimento. Ele já chegou a morar no Ferro Velho e boa parte de sua adolescência Zezo passou fome e vivia dos restos de comida que ele retirava do lixão. Na época o seu grande sonho era não passar mais fome e ser motorista de ônibus. Mas devido a sua mãe que Zezo tem como uma grande pessoa em sua vida e como eu falei anteriormente, ela trabalhava de lavadeira. Apesar dessa profissão, ela também cantava e sem sombra de dúvidas foi uma das grandes inspirações para Zezo ingressar na música. E quando ela ia por lixão com Zezo, ela sempre soltava a voz e aquilo lhe despertou um grande interesse pela música. Zezo saiu do lixão quando a sua irmã Aninha teve a ideia de fazer um carro de mão e sair catando latinha na rua. E um certo dia sua mãe ganhou um dinheiro a mais e resolveu levar ele e seus irmãos em uma churrascaria. Na época era a propriedade dos amigos Paraíba e Paulinho e lá tinha um palco para apresentações. Foi quando sua mãe foi e cantou uma música e logo depois ela pediu para Zezo cantar também. Na época ele era muito tímido, subiu ao palco e cantou de costas para o público. E a primeira música que ele cantou foi Aonde Passará Você, de Agnaldo Timóteo. E as pessoas gostaram tanto e aplaudiram o Zezo que na outra semana Zezo foi contratado para ser o cantor oficial da churrascaria. E isso com apenas 17 anos de idade. E uma das pessoas que sempre ajudava Zezo nas dificuldades, inclusive quando ele não tinha o que comer, era seu Chico, dono de um bar na Grande Natal. E a partir dali fazendo suas apresentações em bazinho, Zezo ainda passava por muitas dificuldades. Às vezes cantava a noite toda em troca de uma refeição. Posteriormente seus shows passaram a custar de 15 a 25 reais. Porém o sonho de ser motorista ele deixou de lado. E o seu grande pensamento no momento era vencer na música e dar uma vida melhor a sua família. E com seus pequenos shows ele conseguiu gravar algumas fitas cassete. Logo depois ele foi contratado para fazer uma apresentação na casa de show Que Tal 2. E conseguiu gravar seu primeiro CD independente. Queira-me, queira-me até loucuras E assim verás a amargura Estou sofrendo por ti Me arrependo Outras me deixo levar Pelos vagos sentimentos E ao fechar um contrato com a produtora Natal Records A divulgação fez o nome de Zezo dos teclados conhecido em todo o estado E seu amigo Edvaldo Bastos tornou seu empresário E com shows com a mega estrutura Zezo começa a fazer shows por todo o estado E é bom a gente ressaltar que o primeiro programa de televisão nacional que Zezo participou Foi o programa de Raul Gil ainda na Record E logo depois Zezo deu um salto na sua carreira E seus shows passaram a custar mais de 20 mil reais naquela época E ele fazia em torno de 15 a 20 shows por mês Diante de tantas músicas de sucesso Zezo passa a ser conhecido em todo o cenário nacional Como o Youtube não está permitindo que nós colocamos muita música aqui Eu vou deixar algumas músicas que pra mim são uma das melhores Mas você pode ter uma opinião muito diferente pra mim Então comente aqui embaixo qual a música melhor de Zezo que você acha Eu vou deixar aqui pra vocês a música descida A música Diga Pra Mim Ponta de Faca e Lágrimas de Álcool Esqueceu Que dentro dessa casa eu exijo Preciso da burro em ponta de faca ou não Se não devo parar os meus passos à beira do abismo E como eu falei anteriormente Zezo teve uma infância bastante humilde Já chegou a morar no ferro velho Às vezes passava fome em sua infância E vivia no lixão E hoje depois da música Zezo conseguiu vencer na vida E os sonhos que ele sonhava na adolescência Pôde realizar tudo depois da música Uma das paixões de Zezo é carro E ele coleciona vários esportivos em sua garagem E em entrevista ao domingo show da Rede Record Foi revelado que Zezo tinha mais de 50 imóveis Para quem passou grande dificuldade em sua infância Zezo hoje é um grande vencedor Depois de lançar diversas músicas de sucesso Inúmeros CDs, inúmeros DVDs Zezo hoje é considerado por muitos Como um dos grandes nomes da música de Rio Grande do Norte E já marcou seu nome no livro da música romântica brasileira Pois é rapaziada Vocês acabaram de assistir A história de Zezo Portiguá Uma história de superação Zezo que saiu aí do lixão E hoje é um dos grandes cantores nordestinos Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Se inscreve no nosso canal Ative o sininho de notificações E deixe o seu like Comente aqui embaixo O que foi que você achou da história E se você quer ver alguma história aqui no canal É só mandar uma mensagem para mim Lá no meu Instagram Esse que está aparecendo aqui Arroba Emerson Weasley Que com certeza eu vou lhe responder E vou estar trazendo aqui A história que você tanto espera Então muito obrigado E eu espero você no próximo E até a próxima